Tudo é triste e vazio É tudo para mim Meu grande amor, preciso te encontrar Sozinho assim, não posso mais ficar Tudo eu já fiz, tentando te esquecer Mas sem você não sei viver Pode ser que exista alguém em meu lugar Mesmo assim, eu vou te esperar Não me importa o tempo que irá levar Pois eu bem sei, que um dia vai voltar Meu grande amor, preciso te encontrar Sozinho assim, não posso mais ficar Tudo eu já fiz, tentando te esquecer Mas sem você não sei viver Meu grande amor, preciso te encontrar Sozinho assim, não posso mais ficar Tudo eu já fiz, tentando te esquecer Mas sem você não sei viver Tudo eu já fiz, tentando te encontrar E aí Obrigado.